Jesus ministrava ao meu coração que ele gosta de trabalhar em situações improváveis, em causas impossíveis. Lázaro já estava morto há quatro dias e Jesus deixou Lázaro morrer para poder o ressuscitar, porque toda honra, todo poder e glória é dada ao nome de Jesus. Lembra a tempestade e os discípulos apavorados, pensando que ia morrer e Jesus estava dormindo? Porque Jesus em meio a tempestade, ele está descansando, ele está descansando porque ele sabe que ele é o dono da situação, que a situação, o poder está em suas mãos e os discípulos apavorados, pensando que iriam morrer e Jesus dormindo? Muitas vezes Jesus quer ver a nossa reação, se nós vamos ter fé e confiar nele. Muitas vezes Jesus quer ver a nossa reação, se nós vamos ter fé e confiar nele.